E nessa pandemia, você engordou ou você emagreceu? Olha, esse ano eu tô mantendo, tô muito certinha, muito regradinha. No ano passado eu engordei 10 quilos. No ano passado você engordou 10 quilos? 10 quilos na quarentena. Olha, pra perder... E pra perder, hein? Eu nunca tinha tido esse problema. Nunca. Nunca na vida eu tinha que ter... eu tive que comer menos, ter essas restrições e realmente assim suar pra perder. Nunca tinha acontecido isso. Você teve dificuldade então pra emagrecer? Muita, muita. Porque é muito diferente de tudo que eu fiz na vida, né? A vida toda a minha dieta era ganhar músculo. Então eu podia comer muito. Não precisava fazer esteira, não precisava fazer escada, não precisava fazer aeróbia. Era musculação, pesada, do jeito que eu gosto. De repente eu ter que tirar tudo aquilo de comida que eu tava acostumada. E gastar a caloria. Subir a escada, eu fazia duas vezes por dia. Eu treinava três vezes por dia. Você sabe que tem uma história de uma pessoa aqui que eu quero mostrar pra você, que eu quero dividir com você, com o pessoal de casa, que é a história do Ivan. Você não sabe o que ele bolou agora de legal pra dar treino em cima de uma laje. Imagina! Pra incentivar as pessoas a terem uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Vamos dar uma olhada na história do Ivan. Roda aí. Eu sou Ivan Nascimento, tenho 40 anos e nessa pandemia eu criei o Aulão na Laje. A ideia do Aulão na Laje surgiu no início da pandemia, em 2020, quando as aulas dos meus filhos ficaram remotas e eu vi tendo que dar atividades físicas pra eles. E aí eu fiz algumas postagens e aí repercutiu nas redes sociais. E um amigo meu falou, Ivan, porque você não faz algo pros seus vizinhos. E aí foi quando eu subi, dei essa aula e todo mundo gostou. E estamos aí há um ano já sem parar com essas aulas. Pra participar das aulas, os equipamentos são simples, né? Eu pensei em ter equipamentos básicos que a gente tem em casa, como cabo de vassoura, uma garrafa pet com água e uma cadeira. As pessoas sempre comentam, não só nas redes sociais, mas quando me encontram na rua, é que depois do Aulão na Laje a vida delas tiveram uma qualidade de vida melhor. Tem depoimentos nas minhas redes sociais onde pessoas foram curadas de depressão, pessoas que não sabiam o que iam fazer, que não iam à academia, pessoas que eram sedentárias. E agora com o Aulão estão ajudando elas a movimentar o seu corpo e a vida delas estão muito mais ativas. Essas aulas também, pra mim, impactaram de uma forma bem positiva, né? Antes da pandemia, eu estava fazendo estágio, porque eu estava concluindo o curso da Educação Física. Então eu estagiava em dois locais onde foram suspensos os contratos. E aí eu me vi em casa dando aulas pros meus filhos. Mas com esses aulões as coisas mudaram, eu já consegui novos empregos. E por isso, nem por isso eu deixei de fazer essas atividades, porque daqui muitas pessoas são alcançadas. Nossa, Júlio, você viu? Que legal! Tudo, você vai com um cabo de vassoura, uma garrafa pet e uma cadeira. É ótimo isso, é muito interessante. Tem muitas pessoas que estão se virando nesse momento em casa, justamente assim, né? Com o que tem em casa, porque ninguém tem aparelho, peso ou até mesmo elástico, né? Que são coisas que a gente usa. Então, usar o que tem em casa e ter uma pessoa assim pra orientar é muito importante, porque a gente acaba não ficando parado, né? E quem não consegue realmente, quem não tem noção e orientação, tem aí já sabe fazer, né?